Furando o pneu na estrada com Royal Enfield C500 Estava eu sozinho e destemido, curtindo estradas de terra, fazendo fotos maravilhosas, quando de repente... Pneu furado. Ah, mas sempre leva um spray de reparo comigo. Só que o spray não vedou o furo e eu rodei 30km em estrada de terra com o pneu vazio até a oficina mais próxima. Havia um pequeno defeito de fabricação na câmara original vinda da Índia. E com um impacto forte no terreno, apesar de não haver danos nem no aro nem em raios, a câmara acabou se rasgando em sua lateral. A câmara foi então substituída e foi aplicada a vacina anti furos em ambos os pneus. Tempos depois, trafegando em rodovia, novamente o pneu furado. Mas dessa vez, um baita de um prego. Note, na ponta do prego, os resíduos da vacina que tinha sido aplicada, que não foi suficiente para conter o vazamento de ar. Mais uma vez, apliquei o reparo de pneu e mais uma vez ele não foi suficiente. E eu rodei com o pneu vazio até a borracharia mais próxima. Essa câmara de pneu traseiro da marca Pirelli foi a câmara que eu coloquei ali na Serra da Canastra. Depois que a câmara original apresentou aquela falha, ela acabou furando ali na rodovia, o Austin Lewis. E eu fiz esse reparo aqui na borracharia. Na ocasião que furou ali na Austin Lewis, eu usei um spray de reparo que não foi suficiente para conter o vazamento. E eu rodei com o pneu furado novamente até a borracharia. Então, essa câmara Pirelli, que é a segunda câmara de pneu traseiro que eu tenho usado, que tinha sido vacinada lá na Serra da Canastra, que tinha sofrido esse furo aqui, que a vacina não conseguiu conter e nem o spray de reparo. Eis que então ela furou novamente na rodovia com um prego também grande. E notem, esse é o furo de entrada do prego. E essa pequena gosma que saiu aqui, que já secou porque faz bastante tempo, essa gosma conseguiu conter o vazamento. Aqui, é a válvula. E por aqui, a gente aplica o spray de reparo de furo. A distância aqui até esse primeiro furo que eu não consegui conter é aproximadamente a mesma até esse furo aqui que eu consegui conter com o spray de reparo. Só enfatizando, a vacina não tinha dado conta, o pneu furou realmente. Mas o spray de reparo, ele conseguiu conter o vazamento. O que que mudou da aplicação do spray de reparo? Por que que dessa vez aqui não funcionou? Eu fui com o pneu furado até a borracharia e dessa vez o reparo funcionou. Eu vim com o pneu cheio, depois eu chequei. Eu cheguei em casa com 40 libras de pressão no pneu. E eu resolvi retirar a câmara e substituir por nova. Mas eu consegui chegar em casa. O que que mudou então? Na primeira aplicação de spray de reparo, essa aqui que não deu certo, eu me lembro que eu erradamente não ajustei a posição da roda e a válvula estava aqui em cima. E eu apliquei o spray imaginando que dessa forma ele iria abranger a maior área possível da câmara e aumentaria a minha chance de conter o furo. A passo que quando eu apliquei o reparo para conter esse furo aqui, que deu certo, eu fiz assim. Eu deixei a válvula bem baixa, a parte mais baixa da roda era a válvula. Lógico que eu estou mostrando assim a câmara, mas estava tudo montado na moto. E assim eu apliquei o spray de reparo. Todo aquele conteúdo do spray de reparo, ele ficou acumulado nessa parte inferior aqui da roda, da câmara, do conjunto. E aí, quando eu comecei a rodar, ela aderiu provavelmente uma quantidade maior aqui de conteúdo ali, de cola, né? Do conteúdo do spray de reparo e realmente não vazou mesmo. Essa pequena quantidade que saiu aqui foi depois que eu desmontei a roda. Então ela manteve a pressão por muitos dias. Eu não fiquei andando com a moto, mas eu chequei até eu conseguir comprar uma câmara nova, desmontar e fazer a troca. Então quando eu encho aqui a câmara, não sai ar. Eu vou dar uma pressão de ar aqui na câmara. o praça chegou aqui. Então a câmara está cheia. E aqui obviamente não está segurando 100%, porque já ressecou um pouco, já faz tempo que estou deixando aqui, mas não está vazando quase nada, em função do tamanho do furo né, do prego. Então essa é a eficiência do spray de reparo. Está vendo? E o furo é grande. Esse aqui foi o prego que eu ganhei por último. Esse prego aqui é o autor desse furo mais recente que eu consegui conter com spray de reparo. Então prego grande, dá para notar um pouquinho aqui de resíduo da vacina quando ele entrou, mas essa vacina não foi suficiente para conter vazamento dado o tamanho do prego. Então eu removi o prego, apliquei o spray e está vedado até hoje. Esse furo aqui tem mais de mês. Eu guardei aqui, de lembrança. Tirar ou não tirar o prego? O meu aprendizado foi o seguinte, um prego pequeno talvez dê certo se você não tiver, se você não remover o prego da câmara. Porém, imagina esse prego rodando e se por algum motivo o furo, o spray ou a vacina ou o spray de reparo não conter o vazamento, imagina o movimento do pneu sem pressão atritando o prego na câmara. Vocês acham que não iria aumentar o furo ou até mesmo rasgar a câmara de uma forma irreversível? Então o aprendizado que eu tive, apesar de já ler ou até alguma coisa em contrário, é realmente tirar o prego, porque eu acredito ser muito difícil um prego, um objeto estranho, não aumentar o tamanho do furo, não danificar a câmara ou até criar novos furos ou novas áreas danificadas na câmara. Quando eu digo spray de reparo, é esse que você anda na moto, então eu costumo usar esse aqui, na verdade, eu nunca usei na verdade, eu carreguei muito na moto e nunca usei esse aqui. Por quê? Porque eu costumo usar um spray de tamanho menor que cabe ali naquela carenagem da Classic 500. Esse aqui é um pouco grande. então eu só costumo levar quando eu estou com o Alforge. E coincidentemente eu nunca estava com ele quando ocorreu esses três furos que aconteceram comigo com a Classic 500. Esse aqui eu cheguei a usar, ele tem um tamanho bom e as duas vezes que eu usei, ele não surtiu efeito. Reforçando então que na primeira vez era um rasgo na lateral da câmara, não era um furo, então realmente não foi suficiente. Na segunda vez era um furo, um furo bem grande, de prego grande, mas eu acredito ter aplicado ele de forma errada, colocando a roda, a válvula da roda da câmara numa situação alta, eu acredito que eu acabei dissipando muito o conteúdo desse spray e não foi suficiente para conter o furo. E o furo que eu consegui conter com o spray de reparo era um similar a esse aqui, mas de uma outra marca. E o interessante é que ele era bem velho, já tinha passado a validade há mais de ano e eu não tinha reparado e ainda assim ele funcionou. Foi ele que fez essa essa proeza de conter o furo. Então veja que até agora tá cheio de ar aqui e não escapa nada. Ok pessoal? Essa é a carenagem na C500 onde se guardam as ferramentas normalmente. A parte elétrica e eletrônica eu deixei isolado porque eu ando muito em estado de terra para prevenir mau contato e ação de sujeira. Aqui é um saquinho com o spray de reparo e aqui caixinha de ferramentas. Por isso é que eu uso o spray menor para ele caber aqui assim. E quando eu tô com algum alforje aí eu posso colocar o spray de maior tamanho. Lições aprendidas então. Mesmo tendo vacinado a câmara, procure andar com os spray, algum spray de reparo. ao aplicar o reparo, procure colocar a válvula na posição inferior para que todo o conteúdo do frasco se acumule na parte inferior. E depois, ao movimentar a moto alguns metros, ele já começa a espalhar sempre pela parte mais próxima da banda de rodagem, por ação da força centrífuga. Então, nada de colocar a válvula lá para cima, que o conteúdo acaba aderindo na parte mais próxima da roda e mais distante da área de toque do pneu com asfalto, que é justamente onde normalmente entra o prego. Quanto mais próximo o furo ocorrer, quanto mais próximo da válvula, maiores as chances desse furo, desse vazamento ser contido pelo conteúdo do frasco do spray de reparo. E aí E aí E aí